Salve, gordinhos e gordinhos da família C.A. Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo e alguém aqui está de Velo Novo. Quem não viu o último vídeo, ela mostrou um presentinho que ela ganha da amiga. Sim, mas esse véu eu comprei numa loja islâmica. Ah, é verdade. Sim. O que a gente te deu? O quê? Quem te deu isso aí? Ah, uma certa pessoa chata que eu nem gosto. Mas enfim, vocês viram que hoje é sabadão, né? E vamos sair com nossas amigas. Não vai ser mudança. Aê! Que bom! Caramba! Que isso? Não vamos fazer mudanças? Eu nem sei como sair sem levantar peso, sem pegar caixas. E nós vamos num restaurante que eu acho que já foi há muito tempo atrás. Não, eu nunca fui. Ah, tu nunca foi? Não. Chegando lá vocês vão saber qual é e vamos assistir um filmezinho. Só que vai ter dois dias nesse vídeo. Vai ter domingo também. Então amanhã a gente vai fazer peso de novo. Então é só uma diversão hoje e amanhã a gente volta pro peso. Tá zoando. Não, eu não tô zoando. Meus músculos estão cansados. Vambora? Vamos. Ó, tadinha gente. Ó, ela pegou tanto peso. Então galera, a gente ia comendo polo tropical, mas parece que fechou em todo lugar de Tennessee. Ou pelo menos em todo lugar de Tennessee. Exato. A gente tá hoje numa nova vizinhança que a gente já vê algumas vezes, mas a gente não gravou. Esse sim. Que se chama Smyrna. 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 Ou seja, vai ficar por alguma vez quando eu for em alguma cidade e tiver. Porque parece mesmo que fechou, né baby? Talvez a rede inteira fechou, não sabemos. É, então vamos comer. Galera, acabou de chegar aqui a comida e eu vou provar o que a minha amiga me indicou. Eu nunca comi, é um omelete diferente, tá vendo? Com vários tipos de carne. E você vai pedir sempre a mesma coisa sempre, né? Ah, eu tô pedindo outro sabor. Mostra aí. Eu sempre peço panqueca. Nem sempre, né? Mas ultimamente eu tô sempre pedindo panqueca. E tem chantilly por cima, né? Um chocolate, é isso? Não, é panqueca e um molho. É sabor de bolo de canela. Ah, tá. Isso aqui é aqueles que você já pediu, né? Sim. O dela é o mesmo que o meu? E o seu? Que tipo é? Um, country omelete. Oh, ela tem a country omelete. É o quê? É omelete, só que é diferente. Tem peixe, um monte de queijo, tem sour cream. Ah, tá. Então, e galera, a gente decidiu ir mais tarde no cinema, né? Sim. Porque tá muito em cima e demorou pra chegar a comida. Então pra não a gente não perder o lugar também no cinema, a gente vai um pouquinho mais tarde. Em vez de ir às duas, a gente vai às três. E é um novo cinema, eu quero mostrar pra eles. O que estamos olhando? A câmera. Oh, é eu! Galera, a gente nunca veio, a gente já veio aqui, a gente já veio aqui nesse cinema, né? Mas a gente nunca gravou. Nunca. E é bem maior, né, gordinha? É bem maior esse cinema, né? Muito maior. O cinema aqui, ele é muito maior e mais novo que o outro. Sim. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar a gente. É. Mas bora assistir o filme que já já a gente fala o que a gente achou. E está. É. 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 É um nome difícil. Eu nunca falei esse nome. É a primeira vez. Então, estou aprendendo. Ah, deixa eu falar pra vocês. Esse cinema que a gente foi, é um pouquinho mais caro, né? Do que a gente vai lá no nosso bairro. Ah, a gente pagou pros dois, a entrada foi 16, né? Sim. Oito dólares cada um. E a pipoca, sete dólares. Então, é um pouquinho mais salgado, né? E o que você está fazendo aqui? Estamos aqui pra comprar um cartãozinho pra minha mãe. Porque amanhã é o dia das mães. É. Será que... Ela vai curtir esse cartão? Vamos ver. Zero to five. Guardians of the Galaxy. Six. Nossa senhora. Eu dou cinco. E você? Ah... Eu dou quatro. Não foi um filme perfeito. Por quê? Porque... Sem spoilers, claro. Tem filmes melhores que eu já vi, né? Mas o filme foi muito... Ok, quatro estrelas e meia. Tô indo embora, tô indo embora. Quatro e meia. Tô indo embora, gente. Como é que ela fala que Guardiões da Galáxia 2 não é cinco? Fala pra mim. Quatro estrelas e meia. Ah, por quê? Ah... Sei lá. Eu já vi filmes mais interessantes. Isso aqui é assim. Mas foi muito, muito, muito bom. Eu adorei o filme. Adorei. A história foi boa. Os efeitos foram bons. Gostei. Ah, doida. Doida, 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 doida. Zero to five, ten. Ok. Dez. Ok. Eu tô com ela aqui, ó. Eu dava dez, não dava cinco. Você decide pegar um perfuminho pra sua mãe, né? Aham. Qual é? Da sua mãe? Ó, esse aqui, ó. Cheiroso, né? Sim. Você pegou algo pra você, né? Talvez. Mostra aí. Que o perfume dela tá acabando e a gente pegou aqui no Amorte. Sim. E você pegou um cartãozinho também, né? Mostra aí o cartãozinho. Quem não gosta de cachorrinhos fofos? Galera, a gente não ia gravar mais nada hoje. Mas... Mas... Amanhã é o dia das mães, certo? Então decidimos comemorar hoje, senão que minha mãe trabalha amanhã. E todo mundo vai participar da comemoração. Aqui tá os papelzinhos que a gente vai colocar dentro do presente, né? E a Abby vai fazer ali rapidinho. E daqui a pouco a gente vai chamar a senhorita Fram, a sogrita. Quando a gente desse presente de surpresa pra ela que ela nem sabe o que a gente vai comprar algo, né? Sim. Vamos ver se ela vai gostar. Será que ela vai gostar? Comada! Hey, friend! Ok. Hello. Oh, boy. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Oh, God. Granny Momma here. Like, mom and mother-in-law all of that. It's so pretty. It's tongue sticking out. That's Daniel. Yeah. That's Daniel. Right there. That's Daniel. That was Sam, right? Oh, no. Look for the darvel. Look at them so cute. Do I have to read it? Pugs and Kisses. That's so sweet. Awesome. I love that. Tomato cards. Hey! Careful! 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 Yeah, like Richard. Nothing! Nothing! Oh! 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 My favorite. My favorite. Oh! I have treats. I have treats for work. Yay! That's what I like. Chocolate! It's a bomb. It's a bomb. Bomb, 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 bomb. He said bomb on the plane. What is it? Ooh! Do you like the name? You like the name? You like the name? Yeah, that's funny. You have to word that at work. Yeah, I will. You never know. It might find me something. You like? Yes, I like. I love. Do you like the smell? I don't know yet. I hope it doesn't make your... Yes? You like it? Yes, I do. It's not too floral. Yeah, I thought it was... Yay! I have a real problem with that. I love it. I love it. Fireworks. Sexiest fantasies. Fireworks. Sensual body mist. It's body mist. It's not perfume. I can spray that over my whole body. Yeah! What did she say? She said... It says in the bottle... It says spray for the body. And she said... Ah, so it's not perfume. It's to be passed on the whole body. You like French? I like. I like. Okay. It's good. Gratul. Eeee! Eeee! Uh... Antes de mais nada, esqueci de... Eu já falei com minha mãe por rede social. Mas quero mandar um beijo aqui, ó Pra minha mãe Feliz dia das mães Já é o terceiro, baby Ou o quarto que eu passo longe dela Mas continua no meu coração Beijão, mãe Felizade pra você nesse dia, né? Bom, ah... Hey! Hi! Hello! It's banana! A garganta tá aqui, já comendo o quê? Chocolate Bom, já não é uma novidade para todos nós, né? E olha só a situação do que a gente tem pra arrumar, galera Isso aqui é o office delas O escritório Que tem um monte de coisa pra gente organizar, galera E... E vou ser honesto pra vocês Vai ser um pouco complicado Porque... A casa antiga delas Tinha muita coisa Então... Hey! Tinha muita coisa E... O apartamento é menor do que as coisas que elas tinham, entendeu? Então a gente vai fazer o máximo aqui pra organizar e dar tudo certo E eu vou tentar mostrar pra vocês Eu não vou prometer que a gente vai conseguir mostrar pra vocês Porque... Pode ser que a gente termine bem tarde E nos quartos vocês sabem que não tem luz, né? Então... Bora trabalhar Galera, a gente já tá aqui no escritório É melhor? Olha, galera A gente colocou as duas mesas aqui, tá vendo? Tá vendo, ó? Você disse que o barco tem duas vezes? Tem aquilo e tudo que eu achei E... Sério, eu acho que a gente não vai conseguir mostrar nada pronto hoje ainda, né? É... É um processo, né? E todo processo... É... Demora um pouco A gente tá aqui desde o meio-dia Meio-dia e pouco, né? Uma da frente eu acho É, galera E acho que não vai finalizar hoje Mas a gente vai continuar aqui arrumando Se a gente conseguir mostrar, a gente mostra aí, né? Sim Talvez hoje esteja terminado, ou? Não Não Fala aí Não Não, o que? Isso não Hã? Isso não 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 Não, não Ó, isso aqui é aquela monta que eu acabo de montar Que bonitinho, gente Bonito, viu? Da hora, né? Bonito Trabalhar, gordinha Bora É, opa Cês tão entendendo o armário, meu Deus do céu Então A gente Finalizou lá, né? Mais ou menos Não dá pra mostrar porque escureceu Mas enfim A gente mostra outro dia quando a gente for lá E dá pra mostrar A gente mostra pra vocês Não deu, infelizmente Qual que é a hashtag pra que assistiu o vídeo até aqui? Hashtag Dia das Mães Então vai lá Deixa com a hashtag Nos comentários que vocês têm achado E É isso, né? Não se esqueça de deixar aquele like De compartilhar E de se inscrever no logo que tá aparecendo aí E tá aí os dois últimos vídeos Vão lá conferir Demorou? E é isso, né? Até a próxima Até o próximo vídeo e tudo mais Tamo junto Misturado E Despacito Vai lá assistir os dois últimos vídeos E dá um curtidito E vamos bailar nessa festança Vai bailando Eu sou Despacito Pra cá e pra lá Tchau 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 Tchau